Música Música Lágrimas não são forever Dores já não são Tio queda Quando a gente Uma espera Um dia sem chegar Chegou Eu já sei como iluminar a nossa fonte Eu já consigo ir além do horizonte E os detalhes do pequeno de nós dois Ficaram pra depois Depois, depois, depois Sonhei de tudo Como um dia de mundo O que vier para nós dois Será de um fundo Só não demore Quando há o tempo Pra chegar Chegou Quando há o tempo eu te esperei E o passar assim passou Hoje o céu mudou de tudo Pra falar do nosso amor Acho que chorei igual Com a chuva no cantar Acho que sonhei com o mundo Hoje o céu mudou de tudo Eu já sei como iluminar a nossa fonte Eu já consigo ir além do horizonte E os detalhes tão pequenos E os detalhes tão pequenos de nós dois Ficaram pra depois Depois, depois, depois Sonhei de tudo Como um dia de mundo O que vier para nós dois Será de um fundo Se o mundo morre Quando há o tempo Pra chegar Chegou